Olá, princesas e princesas, aqui da Toque de Crochê. Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina logo cedo, né? São exatamente sete e meia da manhã, eu estou no meu primeiro serviço do dia, né? Vou mostrar pra vocês a rotina da Crochê Influencer, né? Então, eu estou no meu primeiro emprego, eu entro aqui, no meu primeiro serviço, perdão. Roda a vinheta, que eu vou mostrar pra vocês o que eu faço durante o meu dia. Vem comigo! Bom, como eu falei, esse é o primeiro serviço do dia, porém, esse é o meu último dia aqui nesse serviço, certo? Eu trabalho numa academia, que tem uma clínica de estética, que eu estou organizando aqui, ó. Eu fico mais lá na recepção, lá embaixo, quando eu chegar lá embaixo, eu faço um videozinho mostrando pra vocês. Porque como lá tem som, vai dar direitos autorais. Isso, eu não quero perder meus direitos, né? Então, é isso. Eu entro aqui seis horas da manhã e fico até às oito. Então, quando dá sete e meia, eu subo aqui pra parte de cima, que é a clínica de estética. Aqui, ó, temos a maca, temos alguns produtinhos. Aqui, ó, aqui temos outra sala. Ó, aqui já é mais ambiente, né? Um clima mais calmo. Porque aqui tem as massagens modeladoras, tem massagem conventosa, tem aquele famoso pump up, né? Que aumenta o bumbum. Ali tem alguns produtinhos, tem o bambu, que é pra fazer massagem. Tem muita coisa legal. Então, eu subo sempre pra cá, pra varrer, passar o pano, organizar o que estiver fora do lugar. Passar um álcool nas macas, trocar a toalha, né? Então, é isso. Como eu falei, eu entro às seis, saio às oito. Quando eu for lá embaixo, eu mostro pra vocês a recepção, tá certo? Então, é isso. E como hoje é o meu último dia aqui, eu estou limpando, dando uma geral para que a patroa não reclame por falta de limpeza, né? Meu último dia aqui, eu vou começar a trabalhar em outro canto amanhã à noite, né? Então, é isso. Olhem a organização. Daqui a pouco eu mostro um pouco. Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês como que tá. Pronto. Ali é a escada que dá pra recepção, ó. Aqui é a sala do Muay Thai e pra cá é a sala do Forró. Embaixo é as máquinas de musculação. Aqui temos uma porta, né? Que é na qual onde eu estou organizando. E aqui temos a maca da depilação. Né? Aqui fica a parte da depilação. Aqui é o desinfetante que eu trouxe pra limpar, né? E é, acontece. Aí, vassoura, rodo, né? Pá. Ali tem um tênis que eu vou guardar no lugar. Então, ó. Foquem no antes. Né, ó. Foquem no antes. Vou mostrar a outra sala pra vocês. Nem sei se pode estar mostrando, mas tudo bem. Ó. Aí aqui temos a outra sala. Que é as duas macas de massagem modeladora e massagem relaxante. Então, foquem nisso. Que já já eu mostro o resultado. Vou varrer, passar o paninho. Organizar tudo direitinho. Vou ligar o ar-condicionado que o calor tá grande. E é isso. Já já eu volto com o resultado. Tá bom? Prontinho. Tudo no seu devido lugar. Cheirosinho. Né? Aqui eu nem mexi muito. Porque já tava organizado. Agora vamos pra cá. Gente, olha o tamanho desse espelho. Olha o tamanho desse espelho. Eu quero um desse no meu quarto. Eu quero um desse no meu quarto. Então, vamos aqui pra outra sala. Que eu já terminei. Eu tô com medo de escorregar. Porque eu passei o pano. Aí, ó. Aqui também já tá tudo cheirosinho. Tudo organizado. Também não mexi muito aqui. Só organizei o que tinha pra botar no canto. Passei o pano no chão. Botei o spray, né? Que é o cheirinho. E pronto. Agora eu vou descer lá pra recepção. Pra gravar um pouco do que eu puder pra vocês. Só que eu vou deixar sem música. Certo? Vou deixar sem música. Por conta dos direitos autorais. E aí, eu vou guardar as coisas agora na dispensa. Vassoura, rodo, pá. E o saco do lixo. Que o lixo agora só passa quinta-feira. Que hoje eu já botei o lixo pra fora. Né? Então, é isso. Eu só não vou descer filmando. Porque tem alunos lá na parte da musculação. Mas eu ia descer filmando. Chegar lá na recepção. Eu mostro um pouco da recepção pra vocês. E depois eu já vou estar em casa. Certo? Tô atualizando vocês aí de tudo. Depois que eu mostrar a recepção. Eu já vou estar em casa. Porque só faltam cinco minutinhos pra mim. Encerrar o meu expediente. De cinco. De seis. Às oito. E aí, amanhã eu já não estou mais aqui. Estarei num outro serviço. Que eu também vou gravar pra vocês lá. Tá certo? Até daqui a pouco. Pronto. Cheguei aqui na recepção, gente. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Como que é. Eu tô sentada aqui escondidinha. Porque eu vou fazer o café agora antes de ir embora. Eu vou fazer o café agora antes de ir embora. Como vocês viram, o espaço tá bem pequeno, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é onde eu fico sentada. Aguardando os alunos chegarem. E ali, ó. Aqui eu tô fazendo café. Aqui é o caixa. Ali tem um notebook. Que é onde eu faço o cadastro dos alunos. Aí tem umas fichas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí tem umas fichas. Que é onde eu preencho. Que é o que o aluno vai treinar. Isso aqui é o instrutor que também passa pra ele. Né? Então é isso. Minha rotina aqui na academia é essa. Vou só terminar de fazer o café. Tomar um pouquinho. Tá bom. Tá certo? Aí agora vocês vão viver em casa. Tá bom? Para o segundo caute do dia. Aqui é de seis a oito. Em casa é a partir das nove, né? Porque eu como eu vou andando. Eu chego em casa no máximo oito e quinze e oito e meia. Que é um pouco longe da minha casa. E agora nesse tempinho. Aí em casa eu mostro pra vocês o que que eu vou fazer. Tá bom? Minha gente, eu disse que ia gravar em casa, né? Estou em casa. Porém, antes de eu chegar da academia, teve uma reviravolta. Eu fui chamada pra trabalhar numa rede de restaurante, né? Assim, rede de restaurante não. É uma empresa de alimentos. E aí fui cobrir a falta de uma funcionária. Comecei lá às nove. Cheguei agora, três horas da tarde. Aí estou em casa, comendo com a Carlinha. Pra já já começar os trabalhos aqui no crochê. Certo? E claro que eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão acompanhando o meu dia. Minha rotina. Então aguardem que já já eu mostro mais um pouco pra vocês. Tá certo? Vou terminar de comer minha boa torta de frango com batata palha. E refri, né? E volto pra falar com vocês. Tá bom? Um cheiro. Minha gente. Depois que eu falei com vocês naquele horário lá. Que eu estava almoçando. Acho que era almoçando. Eu deitei aqui no quarto e esqueci a hora. Né? Vou pegar no crochê agora. São exatamente sete horas da noite. Eu falei com vocês mais cedo. Era três horas da tarde, né? Pois é. São exatamente sete horas da noite. E eu estou nas letrinhas aqui, gente. Eu estou fazendo a letra A. Falta a letra J. Duas letras S. Uma letra M. E uma letra E. Certo? Terminei duas letras P. Opa! Duas letras P. E mais uma letra A. Eu vou mostrar aqui na cama pra vocês. Porque eu estou no quarto. Né? Eu pedi pra minha filha trazer as peças pra cá. Pra mim concluir aqui. Como o vídeo já está muito longo. Eu não vou mostrar muito detalhes. Certo? Eu vou fazer a videoaula de cada letrinha. É só vocês terem paciência comigo. Tá certo? Já botaram nos comentários do vídeo anterior o que querem e o que vendem mais. Tá certo? O que vende mais, né? Na parte do crochê. Então, eu já vou estar anotando tudo. Não se preocupem. Está tudo organizadinho no caderno. No decorrer dessa semana eu já vou estar gravando pra vocês. Estamos no segundo vídeo do ano. E assim vai a contagem. Eu não vou contar muito pra não perder as contas, né? Mas quem foi no vídeo anterior que eu postei na segunda-feira. Já viu que eu postei e falei muita coisa do que eu tô preparando, né? Então, fiquem de olho. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouco do que eu já tô preparando aqui. Tá bom? Não foquem no meu pé. Que meu pé é feio. Ó, aqui tá o enchimento. Certo? Eu sempre boto assim no potinho. Aí aqui temos as duas letras P que eu falei pra vocês. A letra A que já tá preenchida. Já tá completinha. Falta só colocar a argolinha do chaveiro. Que logo, logo eu vou mostrar pra vocês como que coloca. Aqui tem o restante da linha. Certo? Da linha preta. Aí aqui temos a letra J. Duas letras S. Aqui mais uma letra A que eu tô finalizando. A letra E. E a letra M. Aí aqui tem a agulha que eu uso pra empurrar o enchimento dentro da letrinha. Aqui tem a minha tesoura. Então, hoje à noite ainda eu termino essas letrinhas. Tá? Termino elas hoje à noite. E no próximo vídeo eu vou mostrar elas finalizadas. Tá bom? Elas e mais outras que tem guardadas por ali dentro da bolsa. Né? E aí hoje, essa semana, tá sendo a semana das letrinhas e da saia longa. Na próxima semana é a semana do biquíni e do cardigan. Que eu falei pra vocês no vídeo passado. Lembram? O biquíni vermelho que eu falei que estava fazendo. Pois pronto. E aí é só aguardar os resultados porque vai ter todos os resultados em vídeo. E claro que vai ter as videoaulas dessas letrinhas. Essas letrinhas aqui, elas estão com 10 centímetros. Desculpa o celular acabar bugando. Eu acho. Né? E olha, elas têm de 8 a 10 centímetros. Eu não lembro ao certo qual o tamanho que ela tá. Mas ela tá nesse tamanho, de 8 a 10 centímetros. Nas videoaulas, eu vou ensinar elas nos tamanhos menores. De 5, 7 centímetros estourando. Porque é o tamanho ideal pra chaveiro. Esse daqui é pra lembrancinha. Certo? Tem a diferença de chaveiro pra lembrancinha. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Porque já tá longo, né? E aí, no outro vídeo, vai estar todas essas letras finalizadas. E boa parte da saia também já completa, tá bom? Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Aperta o sininho. Clica também aqui, ó. No like. Quer dizer, ó. Deixa o like, tá bom? Compartilha pras suas amigas. Comenta o que você quer ver nas próximas videoaulas que eu vou estar fazendo. Tá certo? E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá? E é isso. Uma ótima semana pra todos vocês. E até o próximo vídeo, minha gente. Tô com cara de cansada. Tchau! Tchau! Tchau.